Nós passa de F800, no pescoço o cordão, na guerra de mil, elas falam isso Ele é bandido, 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 ele é bandido, 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 ele é bandido, bandido, bandido Vem, 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 vem dar pro bandido de desumar Vem, vem, dá pro bandido de desumar Tá comendo todo mundo sem fazer muito espaço Vem, vem, dá pro bandido de desumar Vem, vem, dá pro bandido de desumar Es, es, elatron, elatron, elatron 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 Marquem, marquem WF, o brabo de BH Ó Ó Ó Nós passamos de F800 No pescoço o cordão Na guerra de mil elas falam esse Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Vem, 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 vem Vem dar pro bandido de diz Vem, vem, vem Dá pro bandido de diz Nós tá comendo todo mundo Vem fazer muitos f*** Vem, vem Dá pro bandido de diz Vem, 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 ainda fui bandido de 18 Is, is, é Latron, é Latron, é Latron, é Latron, é Latron, é Latron Marquem, marquem WF, o brabo de BH Vem, 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 vem